Olá amigos e amigas do campo e da cidade, a Agroconsult aumentou de 70,6 milhões para 72,3 de toneladas a estimativa de produção de milho da segunda safra deste ano em todo o país. Se a projeção se confirmar, a safra vai ser recorde e superar em 32% a produção da temporada passada. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação informou que quase 4 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos em função da contaminação com a peste suína africana. O número representa um incremento de 100 mil animais em relação ao levantamento anterior da organização feito em 14 de junho passado. A revisão para cima no volume de animais descartados em virtude da infecção com o vírus deve-se principalmente à elevação no número de casos identificados no Vietnã, que passou de 2,5 milhões de suínos para 2,6 milhões. Por hoje é só. Essa edição do TBC no Campo fica por aqui. E se você perdeu alguma edição ou quer rever esta, ela já está disponível no nosso canal do YouTube da TV Brasil Central. Até o próximo programa e um forte abraço.